Câmeras de segurança registram vítima de roubo sendo agredida pelos bandidos. Vamos ver. A vítima foi abordada por dois homens que não se contentam em furtar só o celular. Eles promovem uma selvageria e agridem com pedradas, socos e chutes. Esse foi o resultado dos quatro minutos de agressão. Bastante ferido, o jovem de 23 anos foi parar na emergência. A hora que eu percebi que eu ia ser assaltado, eu tentei correr para um lugar iluminado, que foi ali onde tinha as câmeras que conseguiram filmar o rosto dos agressores, e não tinha o que fazer. Aí eu tentei me defender e cobri o rosto. Hudson da Silva Palmonari, de 38 anos, é quem aparece nas imagens batendo com muita raiva. A vítima acredita que a sessão de espancamento teve motivação homofóbica. Eles diziam alguma coisa para você na hora da agressão? Ataques homofóbicos. Não deu direito para escutar porque fomenta muito chute. Então entra mais um tipo de crime aí, né? Da homofobia. Além do roubo, da lesão corporal, eles fizeram isso de propósito também, então? Eu imagino que sim. Ninguém, né? Geralmente os ataques são gratuitos. Contra o ladrão violento, existem seis boletins de ocorrência pelos crimes de agressões, ameaças, furtos e roubos. As equipes empreenderam dirigências na residência da mãe, de familiares, e chegamos à identificação dele e à localização dele, na medida em que, logo na sequência, as equipes conseguiram localizá-lo ali e fazer a prisão em flagrante. O criminoso costuma tocar o terror onde mora e é temido por moradores, pelo síndico e até pela mãe, que tem 75 anos. A polícia procura agora o outro comparsa que participou do furto e da agressão. Inclusive a própria mãe já registrou ocorrência contra ele, contra um dos irmãos, por ameaça, por tentativa de lesão. Ele tem também passagens por roubos, por furtos, e nessa situação em específico ele agiu com bastante agressividade. Ele mais um companheiro, um comparsa dele, que a gente está tentando identificar e prender também. Dois covardes, se acham o bichão da goiaba? Sabe o que eu fico de cara? Vai bater num cara ali que está em defesa e apanhando. Não é o machão? Não é o bicho da goiaba? Pula num policial do choque? Pula lá no machado? Pula nos cava do choque? Que anda com o braço dessa grossura pra fora da caminhonete? Não são o bicho da goiaba? São um bando de covardes, só atacam quem não se defende. Dois cabos safados que mereciam uma camassada de pau. Essa é a grande realidade. Que barbaridade, que desrespeito com o próximo. Lamentável ver uma cena como essa.